Fala galera do Youtube, com vocês Gisleno Oliveira, no canal Quiabos e Maluquis, mostrar aí pra vocês aí, ó Ó o quiabinho já tá nascendo, tá apontando, tá nascendo meio ralinho, ó Caiu uma média de 10 grãos por metro, aí de longe já dá pra vocês ver aí Pra ir atualizando vocês aí, tem uns dias que eu não ponho vídeo aí no canal Mas tá aí, o quiabinho tá aí, a gente tá usando aqui duas redes de canhão pra aguar Que uma rede não pega tudo, nossa bombinha é uma bombinha pequena, de 7 cavalos só Então tem que colocar duas redes pra cruzar a água, bem cruzadinho Aí mostrando aí pra vocês aí as ruinhas aí, que a buvé ainda tá produzindo As abobrinhas aqui pra dar pros porquinhos do homem aqui Pra dar aquele abobral, vai ficando grande, já vou apanhando as grandes, dando pros porcos aqui Então é isso aí galera, só pra atualizar vocês aí Agradecer mais uma vez a quantidade de inscritos aí no canal aí Que tem muita gente inscrita aí no canal aí Espero que eu possa tá ajudando E nesse quiaba aqui, teve uma pessoa aí no canal que agora eu não me lembro o nome Falou o nome aí de um fugicida bom pro cinza aí Eu vou comprar o fugicida pra gente fazer o teste aqui, tá bom? Muito obrigado aí pelos inscritos aí Dá um like, curte e compartilha o nosso canal aí galera E aí